Resultado da Loto Fácil, o concurso 2512, no dia 45 de 2022, a Loto Fácil vai pagar o Pinho de 1 milhão e meio, para acrescentar as 15 dezenas, e não esquecendo, se você é louco aqui, inscreva-se em nosso canal, vamos para as dezenas sorteadas, 01, 02, 03, 07, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 e 23, essas foram as dezenas sorteadas para a Loto Fácil de hoje, dia 4x5 de 2022. Boa sorte e até o próximo vídeo! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto